O Museu do Futebol completa um ano. Entre torcedores fanáticos e curiosos, o lugar atraiu pessoas que queriam lembrar não só de jogos, mas de diferentes momentos do esporte no país. O público misturado aos 25 maiores jogadores de todos os tempos. Brasileiros que fizeram e fazem a nossa história. Me lembro da época de 58, 62, 70, tudo isso aí, volta, é gostoso, é gostoso relembrar. História, lances inesquecíveis, de quando o negócio era a orelha no radinho de pilha e bordões clássicos. Passou pela bola, correu o jojô, pimba na gordocinha e que gol! Momentos alegres e de tristeza, como a amarga derrota da seleção brasileira na final da Copa de 50. Esporte, diversão e cultura, tudo acompanhando a linha do tempo do futebol, que aliás tem seus primórdios em 1895, quando Charles Miller traz duas bolas e um livro de regras para o Brasil. Esse museu está dentro da memória coletiva do país. Tudo que acontece nessas paredes é o que aconteceu na vida do teu pai, na tua vida de menina, na vida do espectador. Tudo isso aqui fala da música, da literatura, da beleza e coloca o jogador de futebol como um grande herói da história brasileira. Não existe no mundo museu igual a este, por isso esta é uma visita obrigatória. Até mesmo para quem não entende ou não gosta do esporte, estar no meio da torcida, mesmo que virtual, é sentir uma vibração inesquecível. Muita emoção, mexe bastante com o coração, parece que você está no meio do povo. Quando você está no meio da torcida e o seu time ganha, você não tem palavras, você não sabe o que sente. É um negócio, é mágico. Neste primeiro ano de vida, o Museu do Futebol recebeu 375 mil pessoas. Torcedores de todos os times, gente de todas as idades, brasileiros e estrangeiros. Tão jovem e já é um dos museus mais visitados de São Paulo. O segredo desse sucesso é que esse museu é um museu da palavra. A gente se ilude com 1.500 fotografias e 7 horas de vídeo. Mas como disse um reitor de uma universidade de Portugal, cada pessoa que se vê diante de uma imagem, se vê diante de uma descoberta, de um gozo intelectual. Então, na verdade, esse é um grande museu da palavra, que reúne os avós contando para os netos, e os netos para os pais e para os avós, tudo o que acontece nesse emaranhado, nessa algazarra de imagens. E se não bastassem cultura, emoção, história, tudo no mesmo lugar? No Museu do Futebol não basta assistir, tem de participar, porque aqui tudo termina em bola. Maravilhoso, é tudo muito lindo, 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 lindo. Vale a pena visitar. Maravilhoso.